A minha inclusão no elenco de luxo funciona de duas formas. Que é para o bem, que é para o mal. A dada altura dá um pouco mais de visibilidade enquanto um integrante do elenco de luxo, mas retira também visibilidade enquanto Abdié, o artista solo. O pessoal não pode dissociar ou se esquecer de que o elenco ou os integrantes do elenco já tinham carreiras a solo. Então, eu falando do meu caso, a minha ideia é resgatar essa rotina de que existe um Abdié a solo. Basicamente é isso. Existe um Abdié a solo e o pessoal tem que se lembrar, ou pelo menos tem que... Não pode ignorar que existe um Abdié a solo. Basicamente a ideia é essa. Na verdade, o que o Abdié traz de novo é a natureza das obras em si, propriamente dito. Eu tenho um projeto de mixtapes novas, que são basicamente eu e um produtor, um único produtor, de trabalhar todas as músicas da mesma obra. Por exemplo, as primeiras obras que eu estou a trabalhar nessa altura são de produção do Mad Superstar. Todas as músicas são do Mad, uma obra. A outra obra, todas as músicas são produzidas pelo Rafa. O Rafa é um produtor que trabalhou com o extremo signo, Reddy Nelto, produziu a música do Dudu Faz Tudo, produziu uma música para os calibrados que é o Bang Bang, o Mad Superstar para o pessoal que está distraído, fez a música do elenco Não Liga e também a vingança do Dudu Faz Tudo. Todas as músicas são de inteira responsabilidade. De um lado, o Mad, do outro lado o Rafa. O título das obras vão ser em Sónia, em volume 1, volume 2. Mas as próximas semanas eu devo dar as músicas que serão como um cartão de visita para o pessoal que quer ter mais ou menos uma pitada daquilo que vem para as obras. Podia sim pôr duas músicas, mas vou pôr já quatro, duas de cada obra. E Sónia porque, primeiro, nós temos estado a dormir pouco e, em consequência do pouco sono que temos, criamos mais, mais músicas. Segundo, porque é isso que nós vamos fazer com os outros rappers, toda a competição. Eu costumo dizer que até os elementos do elenco, para mim, são competição. Então, eu tenho que tentar sempre me sobrepor, ficar à frente deles. Tem que estar à frente, estar nos lugares do elenco, do resto do pessoal. Então, é isso que nós vamos fazer com a competição, causar insônias. Eles têm que arranjar novas formas de fazer as suas cenas. Têm que perder também sono à procura de rimas melhores do que as minhas. E isso não vai ser fácil. Claro que a forma de trabalhar é nova. São instrumentais daqui. Vamos largar um pouco os instrumentais americanos. Lembro que isso já não está a se fazer tanto. Claro que vão ter um pouco do velho Abriel. Têm que falar de vagabas. Tem que falar de uma calacata, claro. Basicamente, é isso. É melhor o pessoal não esperar nada. Porque tudo que vai ser trazido para ali vem coisa nova, coisa boa. Bom rap. Tchau, tchau. Tchau, tchau.